A defesa do deputado federal Chiquinho Brazão alegou que as afirmações feitas pelo ex-policial militar Rony Lessa durante a delação premiada do caso Marielle Franco são falsas. O Rodrigo Viga vai explicar melhor isso pra gente. É isso, minha cara, Lívia. Os irmãos Brazão estão tentando, através de seus advogados, derrubar a colaboração chamada delação premiada de Rony Lessa. Dizem que falta prova, falta materialidade em cima de tudo aquilo que foi dito na colaboração premiada pelo ex-PM Rony Lessa, executor da vereadora Marielle Franco e, consequentemente, do motorista Adela Anderson Gomes, naquele crime bárbaro chocante que aconteceu em março de 2018. E aí, os advogados dos irmãos Brazão, que são acusados de ser os mentores intelectuais desse crime, estão endereçando ao Supremo Tribunal Federal esse pedido pra que seja anulada, não tenha validade, essa colaboração premiada de Rony Lessa. Só retomando um trecho importante dessa colaboração, Rony Lessa disse que foi contratado, contactado pelos irmãos Brazão pra tirar a vida de Marielle Franco porque ela estaria atrapalhando planos de uma especulação fundiária em terrenos aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Marielle era totalmente contrária ao uso desses terrenos, queria uma otimização, principalmente que esses terrenos fossem utilizados ou fossem destinados às famílias de mais baixa renda. Lessa disse na colaboração que iria receber uma verdadeira fortuna por esse serviço e a ser também um chefe de uma milícia que seria erguida junto com condomínios nesses terrenos na zona oeste da capital. Lembrando que desde março desse ano, os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão, deputado federal banido do União Brasil e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, estão presos no âmbito dessas investigações, junto com o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa, na semana passada, foi ouvido, depois de misericordiamente, misericordiosamente pedir nenhuma carta manuscrita endereçada ao Supremo Tribunal Federal, foi ouvido pelos agentes da PF. E os irmãos Brazão também querem essa mesma prerrogativa, serem interrogados pelos agentes da PF no âmbito dessas investigações, algo que ainda não foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. E para não fugir a regra, um QP, uma quebra de protocolo rapidinho, saiu o IPCA, tenho certeza que o GANEM vem com detalhes, agora do último mês, do mês de maio, subindo para 0,46%, o mercado esperava ali 0,42%, já são os primeiros enfeitos da tragédia no Rio Grande do Sul sobre a inflação brasileira, inclusive com dificuldade na coleta por parte do IBGE. Mas o GANEM vem com as miudezas do IPCA do mês de maio, já, 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 né, minha cara, Lívia? Ouviu, Alan GANEM? Ouviu, né? Ele disse que ouviu, está falado, está comprometido já a trazer informação para a gente, já, já, nas miudezas, como diria, como disse, inclusive, o Rodrigo Viga. Viga, já, já a gente volta a se falar? Deixa eu colocar aqui no lugar do Viga, então, José Maria Trindade, para a gente falar um pouquinho sobre esse caso das investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Esse caso da delação do Rony Lessa também poderia ser judicializado, ser duramente afetado, se também for aprovado, o projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional para proibir delações premiadas de pessoas que estejam presas. E não só isso, que essas delações, que esses conteúdos de delações sejam divulgados, que é o que acontece o tempo todo, nesse caso também da Marielle Franco, da delação de Rony Lessa. O Congresso Nacional sempre reage politicamente. Foi assim durante a Lava Jato, com várias leis, inclusive de abuso de autoridade e outras propostas de lei, que acabaram mudando muito o conceito de julgamento naquele setor. Agora, veja bem, esse projeto foi apresentado pelo PT, lá atrás. E agora, os líderes dizem o seguinte, nós apoiamos o projeto por motivos diferentes. Agora, o PL quer a aprovação do projeto, que muda completamente a delação premiada, impedindo a delação de quem está preso, com o argumento de quem está preso fica fragilizado, né? E a ideia da lei é que seja uma delação espontânea. A justiça é chamada exatamente para definir, aliciar uma espontaneidade na delação. A delação premiada foi sancionada pelo ex-presidente Dilma, no governo dela. Então, é uma lei relativamente muito nova. E toda lei, para ser madura, aplicável, ela tem que passar pelos setores, inclusive o judiciário. E a gente viu que é uma lei que foi fragilizada. Várias condenações foram anuladas porque a delação foi revista. A delação em si não é prova. E é esta a defesa do Jiquinho Brasão. Ele está dizendo o seguinte, que o Lester não tem provas do que fala. Uma delação só com a declaração do delator, o Supremo já definiu que realmente não tem prova. O delator orienta a investigação para ir atrás de evidências, de provas, para conhecer o juiz. Esta aí é a proposta de defesa, pelo que vi do Jiquinho Brasão, sobre a delação premiada. A delação premiada, ela, na minha opinião, foi formatizada para chegar a todos os setores. Eu entendia, na época, que um ladrão de galinha se denunciasse lá no interior ao delegado de que roubava galinha para sustentar um sistema de açougues e de venda de proteína, ele poderia ficar liberado. Mas a delação parou aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, até hoje, é um debate e é uma relação realmente muito perigosa.